Então, celulite é um assunto que interessa a todas as mulheres. A celulite melhora muito com a lipoaspiração, de verdade com a lipoescultura, que é a lipoaspiração que a gente tira de uma parte, coloca em outra, e em geral na região das nádegas. Isso melhora bastante, porque a gente tira aquele aspecto de casca de laranja, típico da celulite, com um enxerto de gordura. Mas é importante lembrar que celulite é uma doença crônica. Não pode usar calça jeans, não pode tomar refrigerante, não pode comer doce, todas as coisas que as mulheres gostam.